Bom dia, crianças. A tia Adriana aqui mais uma vez. Vamos pegar nosso livro de história e vamos abrir ele na página 32. Vamos falar um pouco sobre a convivência na escola, né? Como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos tratar as pessoas na escola. Como que deve ser a nossa convivência diária na escola, né? A escola, nós sabemos que ele é um lugar onde nós vamos para realizar atividades diversas, né? Várias tarefas escolares. Nós podemos ler, brincar, pintar, correr, lanchar e aprender na sala de aula com a professora, né? E na escola também existe um fenômeno chamado bullying. Mas, tia, o que é este fenômeno chamado bullying? O bullying, ele é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Ou seja, quando eu agrido meu coleguinha, dizendo que ele é diferente de mim. E nós sabemos que nós, todos nós, temos um jeito único de ser, né? Quando eu agrido meu colega, que eu digo que ele é mais magro, que ele é mais gordo. Então, essa é uma forma, eu estou agredindo meu colega, né? Mesmo sem a denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Se você enfrentasse uma situação de bullying em sua escola, o que você faria? Certo? Então, o que eu quero trazer para nós hoje com este tema, né? O que eu quero trazer é que nós devemos tratar bem nossos coleguinhas, respeitar todos nossos colegas, né? Nos amarmos na nossa sala de aula, na nossa escola. Aceitar nossos coleguinhas como são, né? E não brigar na escola, não podemos brigar, bater no coleguinha. É, bliscar, né? Furar, nada disso deve acontecer. Porque nosso colega, se dói nele, vai doer na gente também, certo?